Olá, boa noite. Olha, eu vim compartilhar com vocês uma série maravilhosa que eu assisti e, assim, ela é muito boa, de verdade. É uma temática que eu nunca tinha visto, ela retrata a terceira idade, ela retrata a história de um casal que se reencontra depois de 60 anos através do Facebook, né, eles estão com 70 anos cada um e eles se reencontram através da rede social e retomam aquele amor antigo de juventude. E eu achei essa história muito bacana, tem um enredo legal, as famílias, os conflitos, são tudo bem legais no nosso dia a dia e é uma história que vale a pena parar para assistir porque, assim, traz uma reflexão sobre as nossas escolhas. Por exemplo, ela, a jovem, no caso a Célia, quando a família dela se mudou, ela deu um bilhete para uma amiga entregar ao Alan e essa amiga não entregou esse bilhete. E isso mudou completamente a vida dela, ela casou com uma outra pessoa que ela retrata que ela foi bem feliz com essa outra pessoa. E já o Alan, ele acaba casando com essa mulher que não entregou o bilhete. Na verdade, ela era apaixonada por ele, nunca deve ter dito. E quando viu a oportunidade de atrapalhar o casal, ela fez o quê? Atrapalhou. E ele até fala que ela morreu com Alzheimer, no fim da vida nem reconhecia mais ele. E eles foram ao seu modo feliz. Já a Célia teve um casamento muito infeliz, com traições e tudo mais. Então eles resolvem retomar essa relação, resolvem casar o que choca muito a família porque pela idade e tudo, eles acham muito desnecessário. E aí eles acabam, tipo, indo contrariando a família e se casam. E aí se juntam essas duas famílias e tem muito conflito, muita coisa para se resolver, muita coisa de passado que a gente também tem essa mania, né? De ficar acumulando, de não resolver. E chega uma hora que a gente acaba tendo que resolver tudo. E a série se desenrola dessa forma. É uma série muito legal. Eu vou deixar uma descrição da série, vou deixar umas imagens e vou postar umas ceninhas no meu status. No status e na minha página principal, que eu esqueci como é que se fala. Então quem quiser assistir a série, eu mando o link e eu digo que é muito legal. Ela tem quatro temporadas, é curtinho, os episódios são tudo muito curtinhos. Tanto, ó, a quarta temporada só tem dois episódios, que é um especial de Natal para como é que a família está depois de todas as mudanças. É muito legal mesmo, vale a pena.